É campeão! É campeão! As minhas ações desde o primeiro jogo contra a Tcheklováquia, onde eu já comecei fazendo um gol antológico, que poucos fizeram e vão fazer hoje no futebol. Imagina você numa Copa do Mundo fazer o seu primeiro gol da forma como eu fiz, dando um lençol no Victor. Música Aí eu fiz o meu gol da conquista, o da nossa conquista. O lançamento do Gerson, a bola vai pro Pelé. Aí quando eu sinto que ela vai chegar nele, eu corri, daí ele me viu, subiu, só ajeitou. Quando eu vou finalizar o paquete, dá-me puxo. Aí eu perdi o equilíbrio ali, a bola se enroscou na minha canela, no peito da chuteira. E o goleiro ficou estático, porque eu ia furar ele. Como é que eu não vou fazer aquele gol? Aí a bola vai entrando, eu vou acompanhando a bola. O goleiro ficou estático. Aí eu seguro na trave, a bola entra, sai, vou vibrando. E todo mundo gritando, é campeão, é campeão, porque 3 a 1 o Brasil. Música Dá uma sensação, fica difícil eu descrever. Só vivendo, só vivendo, entendeu? Pra descrever, só vivendo. E nessa hora você grita, você chora, você canta. Música Eu estou me vendo lá, e meus companheiros. Eu acho que foi muito bom pra todos nós, porque nós recuperamos a imagem do futebol brasileiro. Restabilizamos a moral do futebol brasileiro. E eu contribuí com meus sete gols. Isso é que é mais importante. Música 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 Música